Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz o coração O acaso vai me proteger enquanto eu vou lá desnaindo O acaso vai me proteger enquanto eu vou lá Devia ter complicado menos, ter errado menos, ter visto o sol se voou Devia ter encontrado menos, com problemas pequenos Memorido de amor Queria ter aceitado a vida como ela é Diviai até o평 Mercado Enquanto eu amar, desdraio Aguasso vai me proteger Enquanto eu amar Aguasso vai me proteger Enquanto eu amar, desdraio Aguasso vai me proteger Enquanto eu amar Aplausos Minha moça gente, nós vamos fazer uma única coisa Hoje à noite aqui em Vista e Fora Todo mundo junto Vocês que estão aqui na frente, ali do lado Atrás, estão me ouvindo? Vá as minhas protas, sim vai Segura uma palma bem forte E sim acelerado Vai que fica bonito Põe dois meses Vai ter um mês Aplausos 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 Enquanto eu amo eu sair Um mau caso vai me proteger Enquanto eu safe Um mau caso vai me proteger Enquanto eu amo eu sair Um mau caso vai me proteger Enquanto eu vouocar eu sair Obrigado.